Eu nunca joguei de Token Druid Mas eu craftei Eu admito Eu admito Eu nunca joguei de Token Druid Eu nunca joguei de Token Druid Eu admito Que eu nunca joguei de Token Druid Estarei admitindo Que eu nunca joguei de Token Druid E eu vou... Peguei uma lista na internet, craftei E nós vamos aprender agora Apanhando Nós vamos aprender agora resmungando Pestanejando Nós vamos aprender agora Glória a Deus Para a honra e glória do Senhor Jesus Nós vamos aprender agora É agora que nós vamos ser aprendidos É agora que estaremos aprendendo Token Druid estará sendo aprendido Token Druid Será que contra o caçador eu jogo mais reservado ou mais agressivo? Acho que eu vou mandar um poder na selva aqui Eu sei que é para buffar os lacais Mais um, mas... Ok 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 Ele vai ficar usando o último suspiro Desgraça desse ovo Olha que merda Olha que merda Isso é velho Sua fraqueza Será que é a sua derrota? Bom, eu tenho Seis cartas na mão Eu vou mandar um Bosque do Fogo Os fatos aqui De forma que ele tenha que lidar com isso Talvez E no próximo turno Rugido Selvagem Será? Caralho, velho A gente vai ter que lidar com o Token Druid Tipo, no começão assim do jogo Com esses negócios aí, velho Ele no máximo tira três, né? Caralho, bichão Vamos na loucura A gente está aprendendo, tá? Vamos na loucura Vamos na loucura Vou negando as aparências As evidências Mas pra que viver mentindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sempre fui druida Cada carta uma mentira Cada spell pega no peito Minha matilha vai caçar você É isso aí Beleza Minha matilha vai caçar você Bom, Rugido Selvagem me dá mais dois A todos os personagens Então eu tenho que Mais dois, mais dois, mais dois Vai ficar três, três, barra um, barra um Mas você já jogou de Token Druid? Mas você nunca joguei de Token Druid Craftei agora Vai ficar mais três, mais três, mais três, mais três, mais três Será que eu jogo com mais três, mais três, mais três? Fico dando na cara dele? Eu vou ficar com o quê? Nove de dano Mais o meu aqui, né? Nove de dano Mais o meu Que eu posso usar pra atirar o Raptor Vamos com tudo, né? Vamos na loucura! O tempo é curto Mas ele falou de todos os personagens Eu tenho dois de coisa, né? Então é um semi-controle que eu estou fazendo Vou dar no Raptor Já dei 10 de dano Tudo bem Ah, mas eu taquei só... Ah, é só esse turno Então eu poderia ter trocado as coisas, né? É só esse turno Ok, tamo vocilando, mas tamo aprendendo Tamo aprendendo, mas tamo vocilando Minha mão está cheia demais É por isso que eu tenho que tirar esse ovo, né? Tenho que tirar a merda desse ovo Agora tem dois ovos É muito ovo É muito ovo demais Ah, eu vou gozar Vem que vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar Vamos lá Peste contra a nave Ou será que eu compro mais cartas? Antes da peste contra a nave Porque aqui eu vou tomar no máximo, ó 6, 8 Vamos comprar mais cartas? Ou Rampar? Será que a gente... Não, eu acho que a gente mais cartas é melhor Porque eu tenho mais combos Porque eu compro combos Mais uma peste controlável Mais um catador de caça forte Mais um crescimento silvestre Aí, ó Peste controlável com o catador de caça forte Peste controlável com o catador de caça fortes É uma boa também Jubalto da savana Ai, 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 ai Ai, ai Vamos lá Peste controlável Boom Peste controlável Peste controlável Vamos ver Ok Tirou uma peça dos encontros levels Ramp Tem 100 cartas Cosmoglutona Um tiro firme Tirou outra peça dos encontros levels Tirou outra... Ah, tudo tem... É, o Shaw é foda Porque ele deixa tudo com rapidez, né O Shaw é foda Porque ele deixa tudo com rapidez Ok A gente pode mandar uma patada Eu uso aqui E nós temos outra peça dos encontros levels Ele me mata com isso Mata Então eu vou tirar o negócio da savana Dá pra mandar uma outra peça dos encontros levels Pode ser Poderia tirar o leãozinho da savana É tudo com rapidez, velho Rapidez é um saco Ele vai ter dificuldade de tirar o próximo tempestraso com os leões Poderia usar Dois de mana Tempo é curto, porra Espera aí Putz, cara Tá foda Acho que foi uma boa 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 Vamos lá, querido Shhh O que é? 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 Os ventos hélidos desse shawl, que é uma desgraça de uma lendária do inferno, do demônio, do capeta, os ventos hélidos. Vamos lá, caçador casca forte. Cascador casca forte, que tem uma casca no lugar do escudo. Olá, meu nome é Cascador Casca Forte. Eu estou cascando você. Catragena Pialgélida. A alma da floresta, a alma da floresta é bacana. Porque ele vai tirando e não vai tirando as paradas. Isso aqui é desgraça, não é meu? Isso é muito desgramento de ruim para mim. E siiii! Caramba, meu. Ok. Cascador casca forte. Bruts, 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 Bruts. Infestação na face dele? Mas dá só 5 de dano, e aí? Duas infestações e ele morre. Ok. Faz sentido, né, queridos? Vai perder letal, vai perder letal. Duas infestações. Mas não valeu. Ó, queridos, esse letal aí que falaram aí que ia ter letal, não sei o quê, foi o chat que cantou para mim. Não valeu não. Foi o chat que cantou para mim. Já estou falando, ó. Foi o chat que cantou para mim. Foi o chat que cantou para mim. Isso aí, ó. Tirei a mão do volante, ó. Tirei a mão do volante. Chat que me spoilou. Chat que me spoilou. Eu ia perder letal fácil. Ia perder fácil. Ia perder, ó. Ia perder, ó. Letal aí, ó. Ia perder. Ia perder. O chat que cantou para mim isso aí, ó. O chat que cantou para mim. O chat que cantou para mim. Agora entendi o que dessas infestações aí. Eu nem sabia que infestação dava para dar na cara. Ó, o Flup fez o burro. Ok, nós vencemos, mas eu tirei a mão do volante, ó. Foi o chat que ganhou o jogo. Foi o chat que ganhou o jogo. Você tem que jogar lendo o chat. Não, mas é aí que tá. A stream tem 20 segundos. Tem entre 15 e 20 segundos de delay. Não dá para jogar lendo o chat o tempo inteiro. Mas como eu fiquei pensando muito tempo, o chat começou a falar assim. Letal! Letal! Aqui, ó. Agradecimentos, ó. Agradecimentos aqui, ó. Ao master. Ao meio original. E ao unmuting. Tá? Vinícius Panucci. E ao FD Sky 2003. E ao Magma Killer. Tá? Mandando infestação na cara. Infestação na cara. Perdeu letal, perdeu letal. Eu sempre perco letal. Mas obrigado. Primeira vitória aí. Tô acostumando com o deck. Pensei que infestação era só em lacaio, mas vocês jogaram bem. Vamos lá. Tchau! Obrigado.